Provérbios 3, 1 e 2 Não se esqueça de minhas instruções, meu filho. Guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, minha filha, viverá muitos anos e sua vida será cheia de paz. Vida longa e sem sobressaltos. Diz o verso popular que ninguém morre de véspera, ou então que quem morre de véspera é peru de Natal. Mas esses ditados populares não são verdadeiros. Tem muita gente que morre de véspera, sim. Tem muita gente que abrevia os seus dias pela maneira equivocada como os vive. Se não abrevia em tempo, certamente abrevia em qualidade. Tem muita gente viva, mas que por dentro está morta. São as doenças do corpo, mas também e principalmente as doenças da alma. As solidões, os ódios, as amarguras, os ressentimentos. Todas essas enfermidades das emoções, que se não roubam tempo e dias da nossa vida, roubam qualidade, roubam colorido, roubam afetos. Gente que já morreu, já morreu pela maneira insensata como vive. Por isso é que a recomendação da sabedoria é uma recomendação que promete também vida cheia de paz. Vida longa, sem sobressaltos. Esse é mais um provérbio sobreviver. Porque viver é mais que sobreviver.